No último domingo, o funcionário da padaria de um supermercado de Goiânia levou um choque elétrico no trabalho. O homem teve uma parada cardiorrespiratória. Apesar das manobras de resgate efetuadas pelos bombeiros, ele não resistiu. Daniel Londres também foi vítima de um acidente desta natureza e sobreviveu para contar a história. O eletricista estava fazendo a fiação de um prédio quando recebeu uma descarga elétrica de 37.500 volts. Ele caiu do sexto andar e ficou 44 dias em coma. Eu estava trabalhando, ligou um transformador que não deveria ter ligado na hora. E o cabo que eu estava segurando na minha mão direita, que hoje eu não tenho ela mais, acabou entrando pelo meu corpo. Passou por dentro de mim e daqui ele teve várias descargas. Saiu na cabeça, onde eu tenho uma cicatriz. Saiu nos braços, que vocês podem ver, está cheio de cicatriz. No pé, onde foi o aterramento, onde eu perdi 85% do movimento do pé. O que passou dentro de mim teve um furo de 4 centímetros quadrados dentro do meu pulmão. Fumaçou o rim, eu passei quase dois anos em tratamento e fiz 112 cirurgias geral. Segundo o Corpo de Bombeiros, as ocorrências envolvendo choques elétricos em Goiás aumentaram 18% nos cinco primeiros meses deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. De janeiro a maio, foram 162 registros, contra 137 em 2023. Capitão Magalhães, do Corpo de Bombeiros, cita que os acidentes com choque mais comuns nas casas são com eletrodomésticos em contato com a água. Nós já fomos em inúmeras ocorrências envolvendo lavadora, quando ela apresenta algum mau funcionamento, vazamento e acaba molhando partes energizadas que ficam em contato com a carcaça dela, que também por vezes é metálica. Isso pode sim representar um risco de choque elétrico, o que pode evitar é constantemente a manutenção. E geladeira também, não recomendamos que seja feita a limpeza de ambientes com geladeira, com bastante água, porque essa água também pode vir a entrar em contato na parte de baixo do aparelho, onde tem ali o compressor, todo o equipamento elétrico energizado e pode também vir a provocar um acidente doméstico. Já nos comércios e indústrias, as descargas podem estar relacionadas à falta de manutenção dos equipamentos. Um risco não apenas para os funcionários, mas para os clientes também. Um exemplo é o freezer de distribuidoras, onde todos têm acesso. Tanto no ambiente doméstico, quanto no comercial, é preciso sempre estar atento aos sinais dos aparelhos que são movidos à eletricidade. No caso residencial, é sempre aquela inspeção visual dos próprios proprietários desses aparelhos, verificando ali as condições de uso. Como a gente fala, o principal ali é verificar se a fiação que vai ser feita ali, a ligação na rede, se ela tem algum comprometimento. O aparelho normal, se também já estiver com bastante desgaste, às vezes internamente pode ter algum rompimento, algum desgaste ali que pode provocar descarga. Nesse caso, somente um profissional habilitado pode fazer essa verificação. Quando a pessoa recebe uma descarga elétrica, a primeira orientação é não encostar na vítima, porque essa carga pode acabar passando para você. A segunda é procurar a fonte de energia e desligar. E a terceira é acionar o corpo de bombeiros através do 193. Enquanto os bombeiros não chegam, você pode tentar fazer uma manobra de salvamento, né, capitão? Sim, se no caso da vítima, depois que a cena já esteja segura, já esteja desligada a fonte de alimentação e já possa se aproximar dessa vítima e verificar se ela está consciente, se está respirando, e no caso negativo, caso não haja respiração, não esteja consciente, sob orientação da nossa central, pode e deve ser iniciada imediatamente ali as compressões toráxicas, né, compressão cardíaca, para que tenha que se manter até a chegada da equipe especializada para dar continuidade no atendimento à ocorrência. Caso esse procedimento não seja feito, a situação pode se tornar irreversível em poucos minutos. A gente vai demonstrar agora aqui como funciona. Exatamente. Vamos aqui, os nossos colegas do Garra, vão simular como se fosse um colega, um colega de trabalho, uma pessoa leiga que acabou de chegar, fez o corte de energia, né, desligou a fonte de alimentação e agora verifica a consciência ali do colega, verifica o que se realmente ele está consciente, se está respirando, e constata, nesse exemplo, que ele não está respirando e não tem batimentos cardíacos. Nesse caso, inicia-se imediatamente ali as compressões toráxicas, obviamente antes alguém, algum colega já fez contato com a nossa central, já está, a equipe de socorro especializada já está a caminho, e esse procedimento de massagem deve se perpetuar até a chegada da equipe especializada, que vai dar continuidade ao atendimento dessa ocorrência. Qual que é o movimento das mãos? Explica pra gente, capitão. Uma mão sobre a outra, né, o dorso é de uma mão sobre a outra, não deixar o cotovelo ser flexionado, é sempre os braços estendidos, colocando ali o seu peso e aprofundando ali em média, aproximadamente ali, em torno de 5 centímetros, para que tenha realmente uma massagem mais efetiva. É importante que se faça até a chegada da equipe especializada, fazendo as compressões ali, mesmo que às vezes não seja feita da forma mais técnica, da forma mais especializada, mas é importantíssimo que se faça até a chegada da equipe especializada. E aí a pessoa vai checando os sinais vitais aqui no pescoço, é isso? Não, no caso, assim, a pessoa que não tem leiga, né, que não tem conhecimento, a gente não faz esse tipo de indicação, só a gente continua chamando, verificando ali a consciência, chamando pelo nome da pessoa, até a chegada ali da equipe especializada.